Música Maluc telespectadores de MNTV, no Rona 9, Radio Nacional FM 101.1 MHz. Hoje, nós celebramos a Festa Páscoa, Domingo da Ressurreição. Santa Igreja oferece a Maita Evangelho São João de Befute, capítulo 20, versículo 1, toó 9. E a loram uluxemaralian da der sanded raiz na cucunhela, Maria Madalena Batóorate, Dijarefatuk bot iharate neoin dukahela basorin. Tane, dihalai filahikas bahasoru Simaun Pedro, hua apostolu idaseluk nebe Jesus hadomi. Diadehan basira na indroa. Ema lori tiaona na Jesus, hu sirate. La hatene siratau los dia, iha nebe. Pedro, hua apostolu idaseluk, hamrik bakedasrate. Sirana indroa halai hamutuk, maive apostolu idaseluk, lais liu Pedro, hu ditou ulukrate. Diahakruk, hateke balaran, hu diharehena siranamkari iharai, baive niallatama. Simaun Pedro, hua apostolu idaseluk nebe to uluk. Diahareho matan, hu di fiar nuni. Tebes, siraneon ladauk nakloke balia escritura diyan. Tu ir escritura, jesus e maurisias doni, hu simate. Liah maksoi. Maluk telespetadores noronana insira. Ita bele fotite maida, hu si evanzelionibaita fu indrona. Katak. Realidade idaseluk, maive reação diferente. Ita re figuratolo nebe ohin san joao apresenta maita. Maria, Madalena, Pedro, no apóstolo idanebe, jesus adobe. Sirahare realidade idaseluk, fatu idaseluk, katak, jesus nyaratemamuk. Jesus ne isimate la iafati nebe eema hakui jesus ba. I, sirah, manifesto sirah niya reação nebe diferente. Ita re primeira figura, maria. Onde hira, Maria, haria fatu dukahela, iha ratesurin. Dia hanu in quedas niya reage quedas, katak, emba na oktia jesus nyini isimate. Jesus nyissimate la ia neba maskin yalatama baratelaran, ba ibe dia reage diretamente. Katak emba na oktia ona jesus nyissimate. É isso aí. Amém. 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 A gente tem uma idade, a gente tem uma calça, a gente tem uma razão e a gente tem uma capacidade de alcançar. Segundo, a gente tem uma idade, tem uma idade de maneira singular. E aí, o que eu vou fazer, é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O terceiro, Jesus Cristo convida o todo a sua amizade pessoal com ele. Ele é uma ideia de Jesus Cristo para o nosso discípulo. Mas também convida a sua amizade e a sua familiaridade de maneira pessoal, livre e responsável. Também convida a sua amizade e a sua amizade pessoal com ele. Morre a amizade pessoal com ele e morre a sua amizade pessoal. E terceiro, a sua amizade pessoal com ele. A sua amizade pessoal com ele é muito espetacular. A sua amizade pessoal com ele é muito espetacular. A sua amizade pessoal com ele é muito espetacular. E a sua amizade pessoal com ele é muito espetacular. A sua amizade pessoal com ele é muito espetacular. A sua amizade pessoal com ele. Feliz Domingo da Paz Assim seja